Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Yoyo e bem-vindos ao Meu Mundo. E hoje eu estou aqui para trazer mais um arrumice comigo que eu sei que vocês amam. Ah, só que não é um arrumice comigo qualquer, sem dano, de escola. É um arrumice comigo de primavera. E esse arrumice comigo é de primavera. E pessoal, eu estou muito inspirada em estação de perfumes, cores e lindezas de borboletas. Primavera é tão inspiradora que hoje eu vou ler um poema. A inspiração toma conta da gente, aos nos depararmos entre praças e jardins, sentindo o calor ameno do sol e das flores, invadindo-se e apossando de tudo como se um inebriã de perfume. Rosa escuro, rosa claro, vermelho e laranja, branco, azul, violeta e lilás. São transbordantes os tons da primavera. Lindo, né pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse poema. Ah, e agora vamos para a make. E se você é novante no canal, gosta de looks maravilhosos, desafios e brincadeiras, corre lá, se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos novos e também já deixa o like. E agora vamos fazer a make. Ah, e para essa make nós vamos precisar de... Você vai usar um rímel da Candy Siberenice, eu tô usando roxo, um lápis azul de olho, gente, da Mary Kay, glitter e iluminador das faces da Natura, e um super brilho do Capricho. Esse aqui é branquinho, tá pessoal? Ó, tá quase no fim porque eu vivo usando ele. E esse batonzinho aqui da Mary Kay, ele é a cor de boca. O nome do batom é Pink Mellow. E também para o seu penteado, você pode usar um arquinho. Ó, o meu é esse. Um rabicazinho, esse aqui é uma prisinha, tá gente? Pessoal, e tudo pode ser de florzinha porque é primavera. Ah, e eu também tenho essas florzinhas, é tipo um aplique, rabicaz de cabelo e grampos. Ah, então vamos começar então pela make? E eu começo com o glitter iluminador das faces da Natura. Vou passar ele na minha pálpebra móvel. Eu gosto desse iluminador que ele ajuda a fixar a sombra. Agora vamos passar a sombrinha. Uau, eu adoro o brilho. E primavera tem tudo a ver com o brilho. Brilho! Agora eu pego um lencinho e venho limpando aqui, ó, debaixo do olho. Pra tirar o glitter que caiu, ó. Agora o lápis de olho. A gente só passa aqui em cima com um delineador. Um olho, agora o outro. Pronto! Os dois olhos azuis. E eu escolhi essa cor aqui porque ela combina com a minha blusa. E o lápis tem de tudo quanto é cor. E você pode escolher um que mais combina com o seu vestido ou blusa. Agora vamos para o rímel. E agora no batom a gente vai usar uma corzinha de boca porque a gente já é exagerando os olhos. Make pronta! Agora vamos para o cabelo. E se você não conseguir passar o lápis no olho, é só pedir a ajuda de um adulto. Agora vamos para o cabelo. Eu já estou com um coque bem alto aqui. E agora é só colocar o artinho ou as flores. Pode ser um artinho. Olha que lindo que fica também. Mas hoje eu vou usar um raminho de flores. Eu vou colocar essa aqui e para isso você vai precisar de um grampo. Eu vou pedir a ajuda da minha mamãe para ela prender aqui no meu cabelo. Pessoal, e agora vejam como esse cabelo ficou super primavera. Com folhas e flores. Pronto, cabelo pronto. E vejam como o cabelo combinou com a minha roupa. Ai, amei que também. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve lá no canal. Ai, tchau tchau e até o próximo vídeo. Agora deixa eu ir indo porque eu tenho uma cantata de primavera hoje.